Então, diagnóstico laboratorial. Primeiramente, eu quero falar sobre o PCR. Então, PCR, os valores da proteína C-reativa. Para que serve a proteína C-reativa, então, gente? Proteína C-reativa, ela serve, como eu abordei na aula passada, ela serve para avaliar clinicamente o paciente se ele está com a inflamação aguda ou não, tá bom? E quando está com a inflamação aguda, normalmente se ele estiver internado com a sepsemia, alguma coisa, o PCR é um indicativo para ver se o tratamento está ou não surtindo o efeito, tá bom? É essencial ali naquele momento. Então, olha só, os valores da PCR começam a se elevar 4 a 10 horas após o início da injúria, não é? Então, começou ali um processo inflamatório com participação de neutrófilos, células fagocitárias e invasão ali microbiana ou química, certo? Alguma coisa tóxica, certo? Ou física, né? Um corte, alguma coisa desse tipo, já começa ali um estímulo elevando a PCR, atingindo valores até mil vezes superior ao nervo basal em cerca de 48 horas. Por isso que é um excelente marcador aí de resposta imunológica aguda, ok? E retorna rapidamente aos valores iniciais com melhora no quadro clínico, porque a minha vida da PCR é de cerca de 4 a 9 horas, tá bom? Bom, e aí, PCR atualmente é conhecido como proteína C-reativa, né? Como a gente falou, e tem função de participar das defesas e infecções por diferentes tipos de micro-organismo, na regulação do processo inflamatório e na reabsorção de material necrótico. Então, o que que acontece? Num centro necrótico, como você está vendo aqui, há vários leucócitos fagocitando, né? Há uma resposta inflamatória gerando dor, rubor, calor, tá bom? Pulse. E aí, esse pulse aqui nada mais é do que células leucocitárias mortas e tecidos mortos, tá bom? Tecidos adjacentes aqui. E o micro-organismo que está causando injúria também, nesse caso aqui, ele está sendo combatido aqui nesse processo inflamatório. E aí, olha só, se eu pegar uma lâmina e fizer essa lâmina e corar, né, essa lâmina, que eu vou enxergar, olha lá, vários polimorfos nucleares, tá bom? Então, está bem detonado aqui, porque lá na hematologia a gente vê bonitinho, corado, no sangue, sem momento de defesa, né, só para estudar a célula. Então, você vê ela bonitinha, maquiada, cheia de gueri-gueri. Agora aqui não, pessoal, aqui é a vida real, né? A batalha diária aqui das células de defesa, aonde você vai encontrar, né, obviamente, as células bastante comprometidas. Aqui o agente agressor, né, estreptococcus, coxgram-positivos em cadeia, tá bom? Causando toda aquela resposta inflamatória que vocês viram aqui anteriormente, certo? E aí, os neutrófilos aqui, tudo, né, detonado, sofrendo leucorrexia. O que é leucorrexia? Quando o neutrófilo estoura, explode, sua membrana citoplasmática já era, tá bom? E ele faz parte aqui da composição do pulso. Só porque essa leucorrexia, se você lembrar, toda membrana citoplasmática tem fosfolipídeo de membrana, e ela libera, então, fosfocolina. A fosfocolina atinge o fígado, certo? E o fígado produz proteína C reativa, que é uma proteína do complemento, sistema complemento. Por isso que chama proteína C, vem de complemento, reativa, de fase aguda, de infecção. Isso aqui é uma resposta imuninata, tá bom? E aí eu tenho quimiotaxia, né, mais neutrófilos chegando, para combater o processo inflamatório e infeccioso, certo? Aqui só para representar um neutrófilo todo esbagaçado, que fagocitou bastante coco grana negativa aos pares ou diplococos grana negativos. Se isso aqui for um material de líquor, com certeza isso aqui é aneicerem indigitides. Se isso aqui for um material de secreção uretral, com certeza isso aqui é um aneicerem gonorreio, tá bom? Porque diplocococos grana negativa é o que vem na cabeça, tá? Ah, pessoal, tem a moraxela catarralis, esse negócio. É, tem, tá bom? Mas moraxela catarralis geralmente causa pneumonia, certo? E aí vem junto com escarro, que provavelmente viria aqui algumas fibras, né, presentes. Então, olha só, nesse processo inflamatório, o pessoal da hematologia já tá craque nisso, gera, o próprio processo inflamatório gera fosfocolina, né, que é a membrana estoplasmática do leucócito destruída, que atinge o fígado para produzir proteína C-reativa, que vai inflamar mais ainda o negócio, tá bom? Promovendo quimiotaxia de neutrófilos no local da inflamação. Uma outra coisa também é que o próprio estímulo da resposta imuninata, como vocês estão vendo aqui, ele libera o fator de crescimento de granulócitos e monócitos, tá bom? Esse fator de crescimento de granulócitos, que é um G, tá? Granulócitos e monócitos, ele acaba atingindo a medula óssea, né, lá na steam cell, e aí a medula óssea, né, sendo ativada a sua leucopoese para a produção de mais neutrófilos bastões e neutrófilos segmentados, que é justamente esse que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui bonitinho, uma coloração hematológica sem sofrer resposta imuninata, e aqui obviamente a resposta em andamento, né, o leucócito aí tudo esbagaçado, né, e etc e tal. Então, nessa situação, né, eu tenho aí um leucograma, olha, praticamente normal, tá bom? Você observa aí um leucograma normal, né, com parte relativa, contagem relativa de leucócito absolutamente normal, certo? A contagem absoluta também normalzinha, né, se você comparar aqui com os valores de referência você vai ver isso. Então, se tá tudo normal, não tem resposta inflamatória em andamento, né? Número de neutrófilos aqui segmentados e bastonetes estão normais, tá bom? Número de linfócito normal, basófilo normal, tá bom? Eosinófilo normal, monócito normal. Então, não tem nada que me chama atenção aqui, nenhuma resposta inflamatória aguda ou crônica, ou produção de leucócitos ou anticorpos, né, pelos linfócitos, então, nada. E aí, obviamente, se não tem resposta inflamatória, minha proteína C-reativa foi determinada, né, por um método de turbidimetria automatizada. O que a turbidimetria é? Nada mais é do que a análise da turbidez da amostra, certo? E através de um espectrofotômetro. Então, a colorimetria que vocês viram lá, da dosagem de glicose, né, nas nossas aulas práticas presenciais, a gente viu lá, determinação da glicose, de colesterol total, triglicerídeos, HDL, vocês viram que no final daquela reação enzimática, que produz cor, e aí eu vou no espectrofotônico para medir aquela cor, isso chama colorimetria. Agora, a turbidimetria, eu também utilizo, né, o espectrofotônico, só que para medir turbidez, tá bom? Ao invés de utilizar enzimas, normalmente, na turbidimetria, utiliza-se partículas, né, de látex ou algum coloide que vai ali capturar, né, nesse caso aqui a proteína C-reativa circulando, promovendo imunoprecipitados ou imunocomplexos, certo? Que aí a gente mensura por turbidimetria, ok? Ou, embasando na aula passada, se eu não conseguir fazer isso automatizado, a gente faz, não é, é de forma, é, com partículas de látex sensibilizadas, visualmente você vê aquela aglutinação ali, ok? E aí solta, nesse caso aqui, automatizado, em miligramas por litro, certo? É a metodologia de turbidimetria automatizada, e aí, nesse caso, 0,79 é um valor inferior a 5 miligramas, que são valores normais. Todo mundo tem proteína C-reativa circulando, não é? Afinal de contas, as proteínas do complemento, elas estão aí em circulação inativas e vão se ativar mediante uma resposta imunológica. No caso da proteína C-reativa, não é diferente. Nesse caso, tudo normal, e aqui também normal, tá bom? Agora, olha aqui, nesse outro leucograma, eu já tenho o número de leucócitos aumentado, tá bom? Tá acima do valor de referência, como vocês podem ver. O valor de referência é até 10 mil, que deu 16 mil. O número aqui de bastonetes é o que tá aumentando, então tem muito neutrófilo jovem chegando pra combater, tá bom? Muito neutrófilo segmentado aqui também, então eu tenho aqui uma resposta imuninata em andamento, visivelmente perceptível aqui no meu leucograma, tá bom, pessoal? Então, essa resposta imuninata em andamento reflete automaticamente na leucorrexia dos leucócitos, que atinge o fígado e ele produz PCR. Olha o valor da PCR aqui nesse paciente, tá bom? 90,79 miligramas por litro, tá acima de 5, então corrobora aí a tese de que eu tenho uma resposta inflamatória em andamento. Como a gente viu no início da aula, essa proteína C-reativa, ela sobe muito rápido, em até 48 horas ela atinge níveis de 100 a 1.000 vezes acima do valor normal, certo? E aqui você percebe, esse já é um aumento aqui rápido da PCR, certinho? Então, o que pode ser uma PCR alta? A proteína C-reativa alta surge na maior parte dos processos inflamatórios do corpo humano, podendo estar relacionada com diversas situações, como presença de vírus, fungos, bactérias, problemas no fígado, doenças cardiovasculares, no caso da proteína C-reativa ultrassensível, né? HPV, que é o vírus do papilão humano, reumatismo e até câncer, por exemplo. Em alguns casos, os valores de PCR podem indicar gravidade da inflamação. Por exemplo, se eu tiver de 3 a 10, acima de 5 é alterado, mas está um pouquinho alterado só, então geralmente indica infecções ligeiras, como jejunvit, gripe e resfriado, tá bom? Então, entre 10 e 40 pode ser sinal de infecção mais grave, como a catapora, né? Vírus daí da varicela ou infecções respiratórias. Mais de 40, tá bom? Que é aquele caso que a gente analisou, geralmente indica infecção bacteriana. E acima de 200 pode indicar sepsemia, tá bom? Então, situação grave que coloca em risco a vida da pessoa. No caso, qual que é a diferença da PCR para a PCR ultrassensível? Está na dosagem, né, pessoal? Olha só. A PCR eu doso partículas em miligramas por litro. Aqui, miligramas por decilitro. Então, o PCR ultrassensível consegue mensurar ou detectar valores bem mais baixos de PCR do que a metodologia de PCR comum, tá bom? E aí, ele serve para ser utilizado aí também como marcador de um infarto e acidente vascular cerebral. Como a gente viu nas aulas lá, atrás de lipidograma, marcadores. Depois do lipidograma, a gente viu marcadores cardíacos. Então, eu dei uma aula ali falando sobre todos os marcadores cardíacos, também fazendo essa correlação. Onde a pessoa, quando está produzindo placas de ateroma, que é o LDL aumentado, e agora você já sabe o que é isso, né? A PCR ultrassensível começa a aumentar. Veja bem, a PCR ultrassensível aumenta, porém, os valores de PCR ainda continuam normal, porque isso aqui detecta concentrações muito mais baixas do que o exame anterior. Tá bom? E aí, quando a PCR ultrassensível está menor que 1, significa um baixo risco do paciente desenvolver complicações a nível de placa de ateroma. Quando está entre 1 e 3, significa um médio risco, né? Normalmente o médico compara ali a elevação do LDL e colesterol acima de 130 miligramas, com PCR ultrassensível baixo, significa dizer que essa pessoa aí está em baixo risco. Um LDL entre 130 e 140, com PCR aqui, ele está em médio risco, e acima de 130, com esse valor de PCR aumentado, maior do que 3, ele está com alto risco de sofrer um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo do miocárdio devido à placa de ateroma. Certinho? Então, tem essa correlação aí também clínica da PCR ultrassensível e a formação da placa de ateroma. Então, vamos para um exercício aqui. A proteína C reativa é uma das proteínas de fase aguda da inflamação produzida pelo fígado em resposta a citocinas. Nesse caso aqui, qual citocina que é, gente? A fosfocolina, tá bom? É bom guardar esses termos aqui, vai aqui, né? Eu prefiro um quadro de giz, viu? Porque esse negócio aqui, mas vamos lá. Fosfocolina. E utilizada no diagnóstico de processos infecciosos e inflamatórios, além de outras patologias. Em relação à detecção e quantificação deste biomarcador, é correto afirmar que o melhor método utilizado atualmente, principalmente no que se refere à sensibilidade à automação, é... Qual que é o método que a gente utiliza isso aqui, pessoal? A turbidimetria é um deles, tá bom? O outro método que a gente utiliza para detectar a PCR é esse aqui, ó, nefelometria, certo? Então, precipitação em tubo capilar é um método antigo que utilizava, tem baixa sensibilidade e baixa especificidade. Então, é um método que deixou de ser usado. A cromatografia, né? A gente usa mais para fazer teste rápido, como a gente vai ver futuramente. Eletrodo sensível, a gente usa para fazer aí mais essa questão de gasometrias, dosagem de som de potássio, espectrofotometria de massa. É uma metodologia muito cara, utilizada só para determinação, assim, de drogas, né? Partículas muito pequenas, diferenciação de partículas. Então, o método é turbidimetria, como vocês já viram e eu já expliquei. E a nefelometria são os dois métodos indicados para dosar PCR, tá bom? PCR, ASO, tá bom? Fator reumatoide, certo? São metodologias laboratoriais para determinar esse tipo de exame aqui. PCR a gente já estudou, tá bom? E vamos ver aqui logo em seguida, ASO, o que serve esse imunodiagnóstico, tá bom? Então, até aqui alguma dúvida, pessoal? E vamos lá. E vamos lá.